Eu sou o Jefferson, eu sou a Rafaela, eu sou a Rabli, eu sou o Mikro, eu sou a Nathalie, nós somos os... Agendos pelo Brasil! E aí, galera, ó, estamos em dentro da pia, uma mesinha para auxiliar ali, só, colocar um prato, um copo, né? Aí, ó, aqui vai o fogão, aí, ó, mesinha, e aqui é a porta, estamos finalizando, não tá pronta ainda, aí, ó, para tirar a bombona de água que vai dentro da pomba lá, ó, tipo aqui, ó, aqui, vou tirar ela aqui, pega ela aqui, põe ela aqui, e fecha a porta. Vão ser duas, né, uma de água limpa, outra, uma de entrada, outra de saída, no caso? Estamos projetando, mais ou menos, aí, eu acho que vai dar certo, o que vocês acham? Deixa nos comentários a opinião, será que vai prestar ou não? Valeu, estamos juntos! Valeu, estamos juntos! Tchau! 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 Estou te filmando, soldador! 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 Obrigado.